Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração, clamando um ano de bênçãos. Ah, meu irmão, minha irmã, levante a palavra, manifeste a sua vontade. Eu quero viver um ano de bênçãos. Escreve, coloca nos comentários e diz, eu quero viver um ano de bênçãos. Coloque aí nos comentários. Levante essa palavra em oração. E já levante também uma palavra profética. Você vai profetizar sobre o que foi hoje, nesse ano de 2023. Derrota, fracasso, sabe? Que deu errado na sua vida. E você vai profetizar que no próximo ano seja bênção, vitória, triunfo. Por exemplo, 2024 foi difícil no teu casamento? Ou melhor, 2023? Você vai colocar, 2024 será o ano da bênção no meu casamento. Será o ano da bênção na minha vida financeira? Não sei. Pode colocar aí. Escreve nos comentários. 2024 será o ano da bênção. E será assim. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Escute esse testemunho e tome posse dele. Olá, Geraldinho. Eu peço que não fale meu nome. Eu estou no mover desde junho de 2023. Conheci você através de uma pregação que você fez aqui em Itu, interior de São Paulo. Naquele momento, minha vida estava destruída. Tinha um namoro de nove anos. E tinha outro relacionamento com outra pessoa. Há cinco anos. Antes, ele era solteiro. E depois se casou. Teve uma filha. E nesse meio tempo, ele se separou. E eu fiquei noiva. E não conseguia sair disso, sabe? Olha que coisa. Tentava de todas as formas. Mas sempre eu voltava para essa perdição. Não tinha uma boa relação com meu pai. Sempre fomos afastados. E minha vida financeira péssima. Comecei nesse mover, orando todos os dias na rotina espiritual. Pedindo a Nossa Senhora para desatar os nós. Que me impediam de ter uma vida boa. E um relacionamento feliz com meu pai. E fiquei firme em oração. No dia dos pais, Nossa Senhora desatou esse nó. Nos abraçamos. Choramos. E desde então, estamos bem. Conversando. E eu estou muito feliz. Depois, consegui finalmente sair desse sofrimento. Que era a traição. E me libertei com a graça de Deus. E a força desse mover, mais um nó foi desatado. Estou vivendo uma fase maravilhosa ao lado do meu noivo. E sei que logo nós vamos nos casar com a benção de Deus. Três graças. Três graças. Todos os dias orando para desatar o nó na minha vida financeira. E a graça que eu tanto pedia chegou. E sei que eu vou testemunhar mais e mais. Obrigado pelo seu sim, por estar firme nesse mover. Deus abençoe a missão que salva vidas e levanta vencedores todos os dias. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Meus irmãos. Quando eu falo que esse mover, essa rotina espiritual, salva vidas e levanta vencedores. É de impactar, não é? É de impactar. Vocês estão vendo a situação? Quantos nós. Que vida cheia de nó da nossa irmã. Mas não é o tamanho do nó. Maior ainda foi o desatar do nó. Não é o tamanho do problema. Maior ainda é a graça. Não é o tamanho da dificuldade. Maior é a vitória. E eu digo para você que está aqui. Se prepara. Toma posse. Porque vai ser assim na tua vida. Esse ano de 2024. Vai ser do fracasso ao triunfo. Sabe? Da humilhação à honra. Está preparado? Vamos orar juntos agora. Pega teu celular, desativa o bate-papo. Carimbe, dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique no sino. Clique na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pega o link. Vai lá no WhatsApp. 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. 10, 20, 50. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leve o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Espalhe bênçãos agora. E vamos rezar juntos. Vamos clamar. Já compartilhou? Já iluminou? É hora de oração, família. Para tudo. Pelo sinal da Santa Cruz. Lebrei-nos, Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus. Mais um ano está terminando. E eu só tenho a lhe agradecer por tudo e por tanto que recebi de ti. Obrigado pela vida, pelo seu amor, pelo alimento, pela alegria, por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Pelas noites e dias, pelas noites e dias e todas as realizações que me deste este ano. Agora, você vai agradecer as coisas boas que aconteceram em 2023. Gratidão abre portas que nem uma outra virtude abriria. Somente a gratidão. E no mundo de ingratidão, como são diferentes aqueles que são gratos. E a primeira gratidão que nós temos é ao Senhor. Devemos ser gratos a Deus e às pessoas. E a Deus em primeiro lugar. Agradeça tudo o que deu certo este ano. Geraldo, eu só estou em mente coisas ruins. Pare com isso. Nós não podemos ter só na nossa mente o tempo inteiro. Igual aquela pessoa que ficou doente cinco dias e diz, esse mês foi péssimo. Não. Você teve 25 dias de saúde. Cinco dias doentes. Agradeça as coisas boas. Louve. Obrigado, Senhor, por tudo. Portanto, todas as coisas que deram certo. E agora reze. Eu louvo também pelas angústias e tribulações. Problemas e perseguições. Lágrimas e dores. Por tudo dou graças. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E louve agora pelas coisas que não deram certo. Louve. Exalte agora pelas coisas que não deram certo. Faça essa experiência. Do louvor. Pelas coisas que não foram do jeito que você pensava. Que foram até fracasso na sua vida, meus irmãos. Eu já disse isso aqui outra vez. É como lançar luz no meio das trevas. As coisas que deram errado em nossas vidas, eles obscurecem a nossa mente, a nossa visão, o nosso olhar. Mas quando a gente lança o louvor, a gente coloca luzes no meio dessas trevas. Mas louva, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Perdoe-me de todo o mal que causei. Reze pelas coisas ruins que eu falei, pelas pessoas que eu magoei, pelos pecados que cometi, e por tudo o que não tenha lhe agradado. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. Escreva, coloque aí nos comentários. Diga em voz alta isso. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. E agora vamos rezar a oração de prosperidade e graça para o ano novo. Agora é o momento onde nós vamos profetizar os planos, sonhos, êxitos, realizações. O que você vai realizar nesse ano de 2024? E aí, amado, o que você vai realizar nesse próximo ano? Qual o empreendimento? Qual o projeto? Qual a realidade? Coloca agora com muita confiança e esperança. Reza com muita fé. Essa oração, Senhor, quero me aproximar de Tua grandeza, de Seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas. Te peço para mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a saúde e fortaleza, a lucidez e a sabedoria. Peço humildemente que me conceda um ano novo, cheio de amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Vivendo esse tempo de batalhas, eu te presto a graça de dar a volta por cima. Começa isso. De recomeçar ainda mais forte, pois eu creio que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Abra os meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que tenho planejado em Ti. E apresente agora, amado, a graça, o plano. O que você planeja em Deus? Aquilo que está no seu coração, essa graça, coloque mesmo. É um empreendimento, é um projeto, é uma... Não sei. Coloque, coloque mesmo. O que você deseja muito viver nesse ano de 2024? Coloque, coloque com toda a confiança e a esperança naquele que tudo pode, tudo realiza em nossas vidas. E diga assim comigo, se for da Tua vontade. Para o meu bem, em salvação da minha alma, concede-me esta graça. abra meus caminhos para que eu possa conquistar tudo o que planejei e que esteja de acordo com a Tua vontade. Pois eu quero viver em Ti e que vivas em mim. E agora, meus irmãos, nós vamos dar uma oração muito forte. Proteção. Quantos batalhas nós enfrentamos? Quantos combates nós enfrentamos? E não dá para irmos desprotegidos. Quem vai enfrentar no combate precisa de proteção. Nós precisamos de proteção. Enfrentamos combates, perigos, males que nos rodeiam e nos cercam. E o Senhor nos deu São Miguel Arcanjo como protetor e defensor do gênero humano. Clamemos a proteção. Do arcanjo de proteção. Do arcanjo do Senhor. Glorioso São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Protetor e defensor do gênero humano que me foste concedido como protetor e companheiro de batalha. Quero eu, fale seu nome completo, Geraldo Corrêa Braga Filho, neste novo ano, pobre pecador, consagrar-me a vós diante de meu Senhor e Deus, de Maria, minha Mãe Celestial e de todos os anjos e santos. Quero vos dar a minha mão e nunca mais a desprender da vossa. Com a minha mão na vossa, prometo ser sempre fiel e obediente ao meu Senhor e Deus e à Santa Igreja. Com a minha mão na vossa, prometo confessar sempre Maria como minha rainha e mãe e fazer da sua vida o modelo da minha. Com a minha mão na vossa, prometo confessar a minha fé em vós, meu santo protetor, e promover zelosamente a veneração dos santos anjos. Como proteção e auxílio especial de modo particular. Nestes dias de luta espiritual pelo reino de Deus. Suplico-te, santo anjo do Senhor, que toda a força do amor para que seja inflamado todo o vigor da fé para que nunca mais vacie. Suplico-vos que a tua mão me defenda contra os ataques do inimigo. Suplico-vos a graça da humildade de Nossa Senhora para que seja preservado de todos os perigos e guiado por vós chegue à pátria celestial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedindo-nos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo. Para perder as almas, amém. Quem como Deus, ninguém como Deus. Rezemos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça segundo os pedidos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a conhecer a encarnação do Cristo, do vosso corpo. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, Deus, Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, pela intercessão do gloriosíssimo príncipe da milícia celeste. E nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora, coloca nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. Vinte horas em ponto. Nós vamos exaltar o texto do Sagrado Coração de Jesus. Meia hora. Viu? Quero todo mundo firme aqui, de oito às oito e trinta. Vamos exaltar o texto do Sagrado Coração de Jesus. Quero te pedir algo. Você que está vendo aqui essa mensagem fixada, é o Pix da Comunidade Missão Resgate. Estamos em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes para acolher você. Aqui, do dia vinte e cinco a trinta e um de dezembro. Cerco de Jericó e Réveillon dos Combatentes no dia trinta e um. Vamos virar o ano junto na presença do Senhor. Vai ser lindo, forte e poderosíssimo. E eu quero convocar todo mundo para estar em unidade vivendo esse momento de bênçãos e graças abundantes. Está combinado? Assim? Então, amado, amada, escolhido, escolhido de Deus, quero todo mundo em um seu coração e em uma sua alma. Então, você que pode, faça sua oferta de amor no valor que você puder. Eu já rezo para que Deus multiplique cem vezes mais na tua vida em bênçãos e graças abundantes. Para que nunca te falte. Sempre te sobre para que você possa transbordar na vida dos outros. Família, ó, dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem de todas. Vem na seta de compartilhar. Pega o link. Vai lá no WhatsApp. Envie agora dez, vinte, cinquenta, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você poderia alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Tamo junto da batalha. Até o céu.